Vamos ver agora a estreia de mais um quadro. Quem vai explicar é o nosso querido Alfinete. Boa! São Paulo, a maior cidade do Brasil. Centenas de milhares de pessoas transitam todos os dias, sempre com muita pressa. Mas, o que você faria se a sua única chance de vencer um desafio fosse conseguir a ajuda de um desconhecido? Começa agora no Pânico na Band. Ajuda ele! As regras do jogo são muito simples. Duas pessoas, 10 minutos e 100 reais. Quem será que vai conseguir mais ajuda dos desconhecidos? O gordo ou o magro? Aí sim, hein? Beleza! Vocês vão ter 10 minutos pra realizar 3 ações. E vocês vão ter 100 reais pra conseguir persuadir essas pessoas a ajudar vocês. Vence a disputa quem voltar com mais dinheiro. E nos outros envelopes estão os desafios que vocês vão ter que realizar nas ruas. Abre uma por vez. Fechou? Fechado. Então pode largar os dois na Babilônia. 10 minutos pra conseguir a ajuda da galera. Valendo! Cadê meu envelope aí? Pô, meu amigo, ajuda aí, ajuda aí. Pode ajudar eu aí? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Pode ajudar, por favor? Preciso postar uma mensagem no teu Facebook. Ajuda aí, né? Por favor, ou no seu. Qualquer coisa, a primeira coisa que você quiser na cabeça rapidinho. Eu tenho 10 minutos aí, ó. Então, vou depilar sua mão. Pode pá? Depilar a ciceira, pode pá? Demorou? Pode mesmo? Pode ajudar eu? Não, cara. Vai doer não, cara. Pô, tamo junto, pá. Ó, o barato tá rolando ali já, ó. Eu não interfiro pro cara que tá ali não ajudar só porque é do pânico, entendeu? O cara não tá ligado, ó. Quanto que eu ganho nisso? Tá maradagem, o negócio é a parceria. Consegue ou não? É de onde, senhor? Se não, 10 conto, 10 conto. 10 já, hein? 10 conto é um Facebook, cara. Olha lá. 10 conto, não. 10 conto, ajuda aí rapidinho. Não, 50 conto. É rapidinho, brother. 50 conto. Eu não abro, eu não abro. Pô, esse internet aí tá uma boa. É de onde? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, vai, vai, 10 conto, 10 conto. Não, 50 agora, vai. Ah, cara. Vai doer não, fera. Ajuda aí, ajuda aí. Não, tá legal, tá legal. Ó, o... Pum! Ó, esse 10 conto põe mais crédito pra agilizar a internet, pô. Foi? Foi. O dela foi, o dela foi. Pra essa aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vai escrever o quê? Qualquer coisa. Ah, aí acabou a bateria, não. Não, não acabou. Nossa, foi pra câmera. Tá pra câmera, cara? Tá tremendo. Tá tremendo, pai? Ajuda aí, ajuda aí. Agora vai, hein? P*** de pariu. Tá me ajudando, cara. Tá me ajudando, cara? É bom me ajudando. Ó, é. Ó. Aê, vai. Doeu, doeu nada, cara. Você ajudou, cara? Caraca. Obrigado mesmo. Eu fui solidário aqui, ó. Tá vendo, ó? E fez de graça ainda, é isso? Não, 10 reais. Outro, 10 reais? Nossa senhora, aqui, ó. Caramba. Ó. O cara tá cheio da grana. 10 reais. Obrigado, viu? Vou pra próxima. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Vou lamber o chocolate na hora aí. No popular. Vestir um biquíni por cima da roupa e dançar como uma paniquete. Ai, moço, não. Vai, por favor. Moço, moço, você me ajuda, por favor? Eu tô aqui só na muquia, ó. Ele tá se desenrolando. Na hora que ele fechar o terceiro desafio, eu vou colar lá, saber por que a pessoa ajudou ele. Vamos seguindo ele de longe. Vamos lá. Coração, você não quer me ajudar? Ajuda. Você poderia lamber o chocolate na sua orelha. Coração, ajuda aí, ajuda aí. Vestir um biquíni por cima da roupa e dançar como uma paniquete. Vamos junto aqui, ó. Rapidinho. Eu dou uma grana, eu dou uma grana. Tenho uma grana. 50 conto você faz? Não. Vai. Deixa. Fazer um desenho de canetão no cofrinho do desconhecido. Meu amigo, meu amigo, tudo bem? Você pode me ajudar? Não, não. Não, ok, ok. O senhor não quer me ajudar, não, senhor? Vamos lá, precisa aqui, ó, vici um biquíni por cima da roupa e dançar como uma paniquete. Rapidinho, ó. Vamos lá, vamos lá, uma grana pra você. Vamos lá, uma grana pra você. Não, 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 obrigado. Ô, pera, você, cara. Ajuda aí, ajuda aí, eu, cara. Me ajuda? Só fazer um desenho, um coraçãozinho assim no seu cofrinho, só pra me ajudar mesmo. Eu te pago uma lama em ré, cara. Só pra você me ajudar, me ajuda aí, eu, cara. Rapidinho, você me ajuda? Ó, preciso vestir um biquíni por cima da roupa e dançar só um pouquinho assim, ó, por cima da roupa mesmo. Por favor, vai. Te dou uma grana, te dou uma grana. Aê, obrigada, nossa senhora, vai me salvar. Vintão pra você. Não, não. Vintão, ajuda aí, eu, cara. Só um desenhinho assim, não vai nem parar, não vai nem mostrar depois. Aê, agora aqui a parte de cima, rapidinho. Vamos comigo aqui, vai lá, comigo, vai, vai. Sorrisinho, sorrisinho, ó, perninho, ó. Aê, obrigado, viu? Eu me salvou, viu? Obrigado, viu, moça? Ó, de leve, de leve, ó, ó. Ó, 40 reais, ó. Ó o desenho no coprinho, ó. Fechou. Ó. Tu vim, 40 reais, ó, o coraçãozinho. Ó. A flechinha. Vamos pro próximo, qual que é o próximo? Ô, brother, me ajuda aí. Aqui, ó, cortaram a unha de pé de algum popular. Tira o tênis aí que eu corto o pé pro tênis. Sai. Ô, cara, você me ajudou bastante, hein. Ó. 40 mangos, ó. Isso é o coração mesmo. É o coração. É, ó. 40 reais, cara. 10, 20, 30. 40 reais, cara. Obrigado, querido. Ajudou. Certo? Três ações. Três ações concluídas. Eu fiz uma lambidinha na orelha com chocolate, tirar a cera da mão do rapaz e fazer um coraçãozinho no coprinho. Muito bem. Já temos o tempo dele aqui. Eu não vi esse vídeo mesmo, ó. O cara não corta faz 10 anos aqui, ó. O cara nunca cortou a unha do pé, ó. Pera aí, pera aí. Eu preciso de um alicate de cortar corrente aqui, brother. Pera aí, toma mais uma aqui, ó. Aqui, o cara é sobrinho do Zé do Cachão. Valeu, querido. Missão cumprida em menos de 10 minutos. É isso aí. Muito bem, conseguiram realizar todas as ações. Um em 5 minutos, aproximadamente, e o outro aproximadamente em 7. Ninguém extrapolou o limite dos 10 minutos. Agora vamos ver quem ganhou, quem gastou menos. Passa a grana pra cá, vamos contar. 60. Gastou 40 contos, certo? Você gastou 10 contos só? 10 contos, 10 contos. Gastou só 10 contos. Aí, ó, o magro ganhou. Como vocês sabem, a regra do jogo é a seguinte. Nas consolidades foram com 90. Quem perder tem que deixar o dinheiro comigo. Valeu, Pinto. Valeu, magro. Valeu, gordo. Pânico na Band. Ajuda aí.